Bom dia pessoal Estou começando essa rica Essa flor linda que eu achei Olha que maravilha de Deus Olha a flor dela Está vendo? Olha a flor Olha a flor da flor Estou começando Coisa linda Estou encantado com essa flor Tanta beleza Estou começando Estou começando Estou começando Estou se arrumando Estou no angle大 E aí E aí E aí E aí E aí E aí